eu estou aqui no meio do mato aqui ó mesmo uma floresta que nem são floresta rapaz aqui você pode fazer a besteira que você quiser eu vou sair mostrar para você aonde eu estou isso aqui não é uma floresta não mano isso aqui é simplesmente Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas eita eu tava ali dentro não parecia uma floresta pois é e aqui ó tem até um esgoto aqui a céu aberto que vem lá de dentro eita maravilha o pessoal anda aqui na calçada não consegue andar direitinho na frente aqui eu tenho que ir aqui para ciclovia que ali não dá para andar e na sequência na sequência tem muito mais mato essa parte aqui é da arquitetura Nova Artigas até Rua Gaia ali ó eu vou mostrar um trechinho para você entender o que eu estou falando aqui o pessoal limpou mas em compensação na sequência não dá nem para andar direito porque não dá para andar direito olha só mano olha a água finaliza ali olha eu vou fazer um mato peça aqui e cadê a prefeitura para ver limpar aqui rapaz a gente achava que a prefeitura tinha um cronograma putz como é que eu vou eu vou ter que fazer que eu via vem bicicleta não vem bicicleta mano aí ó olha só olha só o mato que tá aqui não dá para andar aqui mas eu vou ter que vir aqui não porque eu vou ter que vir aqui e vou ter que pular tô na ciclovia de novo eu vou tentar voltar aqui ó e rapaz olha que mato olha o mato ocupando aqui mano vai até lá embaixo vai até lá embaixo eu não vou conseguir eu vou ter que andar pela ciclovia cidadão esse vídeo é um ofício para a prefeitura vir aqui cortar esse mato é fato é retrato é resisto dê um like resgate o seu poder de indignação dê um like se você tiver indignação não deixar quieto o fato é que eu tô mostrando pra você a realidade e lembre-se cidadão vereador não faz obras quem faz é o prefeito Eita